A reunião aconteceu na última sexta-feira e no sábado já começou a valer o novo valor da passagem de ônibus aqui em João Pessoa. O que era R$ 4,15 por cerca de dois anos, dois anos e um mês, agora é R$ 4,40 a nova passagem, a nova tarifa do transporte público aqui na capital. E a gente está na parada justamente aqui da Lagoa para conversar com os pessoenses que utilizam o transporte público aqui na capital para saber se eles estão achando bom ou se estão achando ruim esse novo peso aí no bolso de cada um. Vamos lá! A passagem aumentou R$ 4,40 agora, o que é que o senhor está achando? É um absurdo, né? Porque a gente não foi avisado pelo aumento. Pegou a gente surpresa e ficou complicado, né? Sábado já começou a valer? Sem ninguém saber. O senhor utilizou todo dia o... Todo dia. Para ir para comer para o trabalho e voltar. E aí por mês aí o orçamento, esses centavos a mais, vai pesar, né? É complicado, né? Fica mais pesado. Eu estou achando um absurdo, né? Porque eu mesma faço fisioterapia e gosto de passar de duas vezes, assim, para ir e voltar, que eu vou para o HU, e eu acho um absurdo isso. Porque é muito caro, subiu demais. Vai pesar no bolso aí no final do mês, né? Vai aumentar bastante. Vai, para quem não trabalha, vai, né? Principalmente para mim, que eu tive um AVC e tenho que fazer fisioterapia, tenho que vir para o centro, resolver minhas coisas, comprar meus remédios. E eu não tenho que deixar. Eu tenho que pagar para vir e vai pesar bastante. Bom, é um rompio para o bolso, né? Porque por semana, para quem pega dois ônibus, quando integra tudo vem de manhã, mas quem pega de manhã e pega à noite. Faz conta aí quem paga em dinheiro. Não é isso? Eu aumentei até... Eu acho que essas grevezinhas aí foi para isso mesmo. Depois dos protestos aí, as paradas que teve, as paralisações, teve essa reunião com a Cintu, né? E aí, defenderam esse novo valor. É, mas é sempre assim, né? A gente tem o que questionar, porque vai resolver o quê? É sempre assim. Para quem é que sobra? Para a gente. Um absurdo. A gente que somos funcionários públicos, né? Que pagamos passagem todo dia. Todo dia, sai de casa para trabalhar, tem que pegar ônibus. Tem que pegar ônibus. No final do mês, como é que fica o bolso? Apertado. Apertadíssimo. Devido à crise, né? Que a gente está enfrentando, era para os órgãos públicos, eles viessem ter um pingo de consciência e pensar no bolso do cidadão, né? Porque vejo, na maioria das reportagens por aí, de mundo afora, que quando um país entra em alguma calamidade, assim, pública, eles não aumentam, né? Ou eles deixam no mesmo preço ou abaixam. Mas aqui... Pensando no povo, né? Pensando no povo, mas aqui, infelizmente, é assim mesmo, né? Um algoritmo era 4,15, agora é 4,40. E para quem depende, quem não tem cartão de passagem, sofre. Mostra aqui, Francinal, deu outra porta, mas o pessoal está reclamando aqui do asfalto também, aqui, da onda aqui, ó. Até umas horas. Isso aí é um acidente muito... Um senhor de idade caiu, isso aí é um perigo. É justamente onde ônibus passa, né? Isso aí mesmo, senhora, criança cai, até eu mesmo já caí aqui, ó. O que foi que caiu aqui? Não, foi essa senhora aqui. A senhora, essa senhora que estava atravessando aqui, a ondulação que derrubou a senhora ali. Foi que eu não tinha enxergado isso aí, que é um buraco mesmo, né? É, porque às vezes a pessoa compressa, de fato, o desmento dos ônibus, né? O asfalto aqui, desenvelado aqui, acabou que ela caiu. Ainda bem que não vinha ônibus aqui na hora, né? Atropellava ela. Foi derrubada ali pelo desnivelamento do asfalto e em relação à passagem, também está sendo derrubada? Com certeza, aí todo o Brasil está, né? Porque o dólar caiu, a passagem aumentou, como é que foi? A passagem aumentou aqui. Sim, mas o dólar baixou. Então, como é que fica a situação agora? Como é que fica a situação, né? É inexplicável. A senhora se machucou não, não foi? Não. Foi só um pouquinho que você me aqui, ó. Besteirinha assim. A senhora falava que além da passagem cara, além do asfalto aqui desenvelado, também tem outro problema, né? Qual é esse problema? Tem essa árvore aí, ó. Que muitas vezes já cai esses bicos em ponta aí, ó. Já caiu não sei quantas vezes aqui, ó. Esses galhos pendurados aí? Esses galhos pendurados caem. E se for na cabeça de um, já quatro vezes eu já denunciei. Aqui os meninos que ficam aqui, ó. E ninguém fez nada até agora. Ele já levou pra lá, pra direção, que é ali, não sei aonde. Aqui na lagoa mesmo? Na lagoa mesmo. E ninguém resolveu até agora. E muitas vezes eu tô aqui, caiu um aí, ó, no meio. Gente fica sentada ali, vendo a hora cair ali, ó. Pode olhar, é tudinho. A gente observa que aqui embaixo ali da árvore mesmo, tem algumas pessoas que estão esperando os ônibus ali, né? Na cabeça de um ali, ó. E vai perfurar. Entendeu? É complicada a situação, ó. Atenção, Semã, Secretaria do Meio Ambiente de uma pessoa, CEDURB. Eu acredito que é a Semã que faz esse trabalho aí, né? Onde fica o Cristo e Mangabeira. Aqui é a parada do Cristo e Mangabeira. Isso. Justamente, aí mais uma reclamação, né? A gente veio aqui falar sobre o aumento da passagem, mas a gente observa que os problemas enfrentados pela população aqui em João Pessoa são diversos. Acredito que se a gente passar mais tempo aqui, vão chegar outras reclamações. Em relação à passagem, como eu já disse, não tem muito o que se fazer. A população tem que, de fato, aguardar os próximos capítulos aí dessa novela, a passagem do ônibus aqui em João Pessoa. Esse problema do asfalto, que é uma reclamação, e a gente viu aqui, e a senhora acabou caindo aqui no local, é um problema que pode ser resolvido aí através da Prefeitura. E também a questão dos galhos aí, que foi reclamada aqui por Dona Graça. Atenção Prefeitura de João Pessoa, para resolver também este outro problema aqui na Lagoa.